E agora mais uma partida Brasil e México com Vesgo e Silvio diretamente em Fortaleza. Aqui diretamente da Arena Itaquerão. O jumento é Castelão. É a Copa do Mundo da FIFA que Vesgo e Silvio pelo Pânico na Band, o segundo jogo Brasil e México. É o Pânico na Copa. É o pânico na Copa. Já apareceu bastante? O que a senhora tá cozinhando, pessoal, aqui? Frango, creme de frango, arroz. Olha como tá bonito, olha. De que mês essa maionese? É de hoje. É o que? É de janeiro? É de hoje. Davi Luiz, você não tá lá jogando, tá aqui fora. Calma, o Filipão tá me ligando pra correr, pra chegar lá e jogar logo. Estou aguardando a minha... como que você faz? A imitação tá legal. Tá legal. Como é que é o gol de Brasil? Que vitória do gol. Passou pra Lúcia, então é gol. Gol. Olha a animação. Olha a animação desse torcedor. Chega no ônibus de mexicano aqui. Vamos entrar no ônibus, vamos entrar no ônibus, vamos entrar no ônibus. Você vai ser estuprado no ônibus mexicano. Já pensou se dois palmeirenses entrassem no ônibus corintiano? Vamos embora, eu tô com medo, vamos embora. Brasil, Brasil, Brasil. O vesco tá com medo, olheu, olheu lá. Vambora, moleque. Vambora, vai, vambora. Para, Silvio, para, Silvio. Me tira daqui, Silvio, me tira daqui. Me tira daqui, pô. Vai apoiar. Mais torcedores mexicanos vieram de onde? No México, Jumento. No México. Eu da Holanda. O que o México é mais gostoso? Da Brasileza? Brasileza. 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 Deixa eu tentar fazer a pergunta que é muito importante. O meu espanhol tá bom também, mas o do Silvio tá pior. Está me atrapalhando. Eu estou nervioso. Você é pai de família? Quantos? Uno. E mais quantos aqui? Você veio para a Copa del Mundo da FIFA e não para o Carnaval. Carnaval é só em fevereiro. Olha o samba mexicano, que coisa ridícula. Olha isso. México, 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 México. Pra quem não conhece a Lucha Libre, é muito famoso em México. Cato isso, né? Imagina aí co**** a mulher dele fazendo isso, ó. Amigos do Fânico na Band, eu, Galvão Eno, começo agora uma transmissão que não tem nada a ver com Copa do Mundo da FIFA. Os Gladiadores do Terceiro Milênio da Luta Livre. Vesguito de Teyandu contra La Bichone d'Azteca. Primeiro round. Ah, vai Vesguo pra cima. Tento que linchar. Vai jogar pra cima. Vesguo tá um pouquinho gordo. Olha só, vai dar Brasil. Vai dar Brasil. O Vesguito Vermelho! Vai tomar um ferro agora no futebol. Qual é seu nome? Ana! Gosta de futebol? Muito! Gosta de bola? Bola, sim! Quantas pra vocês tá vindo? Bola, bola! Vamos relembrar, porque no México a gente tem uma tradição, pra quem não lembra, nós já cobrimos várias vezes. . Xô, yoga. Xô, yoga. Xô, yoga. Essa é a melhor parte do México. Agora a gente vai fazer uma sacanagem com os mexicanos. Qual o bordão que faz sucesso agora no pânico? Muito sal. Muito sal. Para homenagear esse hit do pânico, nós vamos fazer aqui um shot de muito sal. Dedo suado é mais gostoso. Não diluie o mento. Para comemorar que ganharam o Del Brasil nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, ok. Para cima, para baixo, para o centro, para dentro. Caraca. Muito sal. Muito sal, muito sal. É uma caipirinha pura, muito boa. Até muito sal. Vamos fazer um bolão agora para saber quem ganha? Alguém acertou da outra vez? Lá na Globo? O Ronaldo acertou. Ele já é o próprio bolão, né? Deixa eu fazer uma observação agora que ele não vai gostar muito. Pode falar. Eu estava vendo lá o outro canal, a Globo, e eu vi que fizeram um negócio lá da garota da cova, pegaram a sua filha. Foi lá na Maria Braga, a musa de Itaquera. A musa de Itaquera, pegaram a filha dele. Foi coincidência, cara. O que você chama a sua filha? Raíssa. A Raíssa. Mostra a imagem da Raíssa, o editor. Raíssa, a filha do Moronavis. Eu só cheguei agora para encontrar com eles, ela já estava aí participando. Brasil! 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 Pé bonita... É mal de família, né? Vamos dar um susto na Renata Fan. Renata, vai. Susto. Vem, vem. Apreensiva com o jogo! Apreensiva com o jogo, Renata. Agora mais! Você do Pânico nunca viu o pé da Renata Fan. Mostra aqui o pé dela, olha. É bonito, eu gosto. É um pé bonito, é um pé bonito. Que vergonha. Tem joanete. Não. Tem calo. Pronto. Olho de peixe. Seu bolão para hoje. Hoje 3 a 1 de novo. Eu acho que o Brasil vai vencer por 2 a 1. Vai ser muito apertado. Você gosta quando é apertado ou quando vai com folga? Depende de onde ele vai. Pergunta bem careta. Qual a notícia que o Boixá gostaria de dar no final deste mês? O Brasil disputou ontem com a Argentina, final da Copa do Mundo 2014 no Maracanã. E devolveu ao mundo inteiro o resultado que sofreu perante o Uruguai há 64 anos. 1 a 0 sobre a Argentina. Eu acho que o Brasil não perdeu por 1 a 0 para o Uruguai. Muito bem amigos, falamos em definitivo direto da Arena Castelão e agora vamos para a escalação da seleção mexicana. Acompanhe agora a escalação do Brasil. Vamos lá. No gol. Julio César. Não sei mais, esqueci. Esqueci. Esqueci porque eu tinha decorado. A cucaracha, a cucaracha, já não pode caminar, porque lhe falta, porque lhe falta. Boa! É a torcida do nosso querido Ricardo Boixá. Renata está muito tensa neste momento. Um momento de tensão. O que está acontecendo, Renata? A sua opinião. Está difícil. Certo. Eu não acredito. Brasil. Olha o gol brasileiro. Espalma o show. Imagina quando for Brasil e Holanda, cara. Esse goleiro é a cara do David Brasil, não é? É, igual, igual. 45 minutos de jogo, mais 3 de acréscimo, viu, Datena? Obrigado. Eu tenho relógio. Eu não preciso me falar. Termina. Brasil zero. México também zero. Vamos embora. Eu vou embora. Obrigado, Renata. Seu comentário neste jogo, meia boca. O Brasil teve mais conjunto nas últimas apresentações. Alegoria. Você acha que o Brasil, passando apertado, com dificuldade, pode chegar a final? Você acha que é muito perigoso dar uma cagada na quarta de final? Acho bonito falar cagada no meio da transmissão, né? Desculpa aí o palavrão. Saiu sem querer. O Brasil não foi tão bem hoje, hein? Foi pior, jogou bem pior do que a Croácia. Mas vamos classificar na segunda-feira. Bataco ou México, jogando a Copa aqui em casa. Mas vamos classificar, vamos torcer, né? O que resta? Eu vi que você é cantor também. Abel Neto cantando agora Bob Marley. Don't worry about a thing, cause every little thing is gonna be alright. Vai, 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 vai. Valderrama. Cadê? 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 Vai, caraca. Valderrama! Valderrama! Por que achaste de jogo, de partido no Brasil? Ah, tudo bem, não? Por que está com isto na cabeça? Não usa, não usa. Não entendo. Entendeu? Ai! A câmera caiu. Trabalha no Olodum, Valderrama. Valderrama, foi um presente do Carlinhos Brown. Como é que usar uma meia na cabeça é legal? Me gusta? Pra coar café é gostoso esse negócio? Coar café? Pode mostrar logo o cabelo logo? Não vou mostrar nada. Não vou mostrar nada. Você está bravo? Fica assim, não. Não vou mostrar nem que nada. Respeta, mano. Ficou bravo. O Valderrama ficou bravo. Só porque eu pedi pra ele mostrar o cabelo de ovelha dele. Valderrama! Tá perdido, Valderrama? Quer que eu peça um táxi pra você, Valderrama? Ele está indo agora dançar com as baianas lá no Olodum. Ele vai vender agora uma Karatek. Olha, eu vou querer um salário de você, desculpa. Não é você. Eu estou aparecendo mais aí do que uma louca. Tá bravo, ele tá bravo com isso? Tá bravo, tá bravo. O cara não entende nada de futebol, o time dele, cara. E o que ele tá fazendo aqui? Fala pra mim. Não, você tá caro também de outra pessoa famosa. Ah, é quem? Susan Boyle. Ah, sou eu mesmo? Parece. Parece. Você prefere Brasil México ou México, Peru? Essa piada não pode acontecer. Porque é do caceta! Quem gastasse da partilha é México e Brasil. Muito... Salto. Problema para cardíaco, não? Qual cardíaco? Quase desmaiou. Muito tenso. Vamos fazer o hino do México. To win, to win, to fly. To win, to win, to fly. To win, to win, to fly. O Brasil é o primeiro do grupo! O primeiro é o Brasil. Exa campeão! É verdade, é verdade. É verdade que Carlos Villagrã está aqui. Eu acho que está em Porto Alegre. Obrigado, seu barriga! Esses dois aqui são os mais gente boas da PAND. Neto, olha aí que nós estamos conversando. Ah, eu falei que era gente boa, pô. Vocês são da casa, vocês são os maiores. Estão combinando a balada hoje aqui? Mentira. Na Prada do Futuro. E aí, Neto? Sempre elegante, né? O Datena vem trabalhar de safado. Você vem de tênis sem meia. Legal, né? Por que vocês dois não pegam o microfone e enfiam no c**o de vocês? Vira aí! Gostei muito da sua narração. Está legal pra caramba. Pode ser mentiroso mesmo. Você nem ouviu, vai tomar no c**o. Não. Você está com inveja porque não chamaram você para narrar. Ah, eu comentei com ele, cara. Narrar é melhor que comentar. Eu não sei nem falar, vou saber narrar, cara. Ele está com ciúme. Isso ele tem mesmo. Não tem ciúme? Tem pra caramba. Eu estou elogiando. Não estou falando bem do Datena. O que você vai... Desculpa, é verdade. Você gosta de comentar mais do lado do Datena ou do lado do Theo José? Seja verdadeiro. Calma, papai. Olha o que você falou no banheiro agora lá pra gente. Deixa eu te perguntar. Você gosta de sentar do lado do rock ou do lado do... É a melhor entrevista que eu dei até hoje. Eu não preciso falar nada. Viu você comendo um dogão ali? O que era? O sanduíche? Era o sanduba. Eu tenho a impressão que era feito de dedo de algum cara que morreu. Passando mal pra c**o. É estratégica essa entrevista aqui do lado do banheiro. Qualquer coisa. Entrevista é uma merda. O que vocês acharam do jogo hoje? Que jogo de Berlin, né? Só não achamos. Que jogo? Ninguém achou. Nem o Filipão achou. O Filipão, taticamente, ele não consegue enxergar o jogo. Porque no primeiro jogo, ele colocou o Hernandes. Não colocou? Aí ele volta pra jogar hoje com o Ramírez. O Brasil melhorou quando o João entrou no lugar do Fred. O Brasil melhorou muito quando acabou o jogo. Datena, você tá muito tenso. Eu vou fazer um chat, uma massagem pra você relaxar, pra gente ficar junto. Eu vou gozar dessa c**o. Eu vi uma matéria que você fez uma vez numa casa dos caras. Caralho! Quando você achou idiota? Ah, com o Sócrates. Você lembra disso? Acho que eu lembro. Na primeira tentativa de gravação, eu fui batizado com uma dose de uísque. O Magrão fugiu pela janela, fantasiado segundo ele mesmo de nada. O que que escolhe Ribeirão Preto pra continuar pulando o carnaval? Não vai pra Rio de Janeiro, Bahia? O pessoal tava muito doido, tava fazendo churrasco lá, o que que era aquilo? Não, era o carnaval e o Magrão tava lá se divertindo. O Magrão é o Sócrates, você não sabe, Jumento. Parabéns por essa notícia. Você deu parabéns 40 vezes até o aniversário hoje, Datena? Olha, não é, mas eu acho que é o dia do meu falecimento hoje. Vamos embora, deixa eles aqui. Olha, é a melhor coisa que vocês podem fazer. A gente vem aqui pra te dar alegria, pra... Deixa ele falar, o Enéas. É o Enéas, o Enéas. Ele tá igual eu no comentário, ele não deixa ninguém falar. Vão sério, vai passar isso? Vai passar. Você acha que não vai passar? Não sei. Parece que o senhor Barriga já chegou. Quer explicar um pouquinho? Ele é igual o Will, ele não deixa ninguém falar. Não deixa o Falsão. É o Falsão com o Jô Soares. Ele tá gordo como o Jô e fala igual o Falsão. Mandar um abraço pra todo mundo aí. Você tá tomando alguma coisa, tá te deixando pirado. Aquele remédio, você vai falar o quê? Não, eu queria mandar um abraço, graças a Deus. O quê? Velho, isso aqui é o maior nonsense que eu vi no Enéas. Nunca vi uma coisa tão pirada quanto essa, velho. Não, outro dia ele me deu um remédio pra tomar. Fiquei cinco dias, acordado. Que história é essa? Cara, ninguém quer saber. Ô, Neto, obrigado, viu? Obrigado por quê, pô? Vem lá, por quê? Obrigado por encher o saco nosso, pô. Pra Abrazona. Vai. Um abraço pro Emílio, que eu adoro o Emílio. A gente gosta de você também muito, Datenão. Vambora, vai. Não vai dar mal pra mim? Claro que dou. Nesse clima de alegria e de festa, nós vamos encerrando aqui essa matéria aqui. É com você, Emílio Zurita.